Temos a equação y mais 2 é igual a menos 2 vezes x menos 3. E o que queremos fazer é descobrir qual é o declive da reta descrito por esta equação. Bom, sei de algumas formas onde é fácil obter o declive. Por exemplo, se eu conseguir manipular aquela equação para estar na forma y igual a mx mais b, bom, então sei que este m, o coeficiente no termo x, isto é o nosso declive. E b é ordenada na origem. Vimos isso em muitos outros vídeos. Isto é a equação reduzida da reta. Outra opção é obter a mesma equação na forma ponto declive. É uma forma de escrever a equação da reta usada nos Estados Unidos. O quadro geral ou o modelo geral para a equação da reta na forma ponto declive é, se tivermos uma equação na forma y menos y1, é igual a m vezes x menos x1. Então sabemos imediatamente que a reta que esta equação descreve terá um declive novamente de m. Mas aqui, a ordenada na origem não sobressai diretamente, mas conhecem um ponto que está na reta, que pertence à reta. Especificamente sabem que o ponto x1, y1 pertence a esta reta, x1, y1. Então agora vamos ver o nosso exemplo original. Poderão imediatamente concluir que isto está escrito na forma ponto declive. Poderão dizer, ok, podemos ver que temos menos x1 aqui, então x1 seria 3. E o nosso declive, respondendo à questão, o nosso declive seria menos 2. Mas aqui diz mais 2, temos que subtrair um y1. Bom, poderíamos reescrever isto, então seria... Então temos y menos menos 2 é igual a menos 2 vezes x menos 3. E assim vemos que a equação está escrita exatamente na forma ponto declive. Então o nosso declive é menos 2. E depois, se vos perguntasse, bom, digam-me um ponto que pertence a esta reta, vocês poderiam dizer, ok, x1 é 3 e y1 é menos 2. Este ponto situa-se na reta, pertence à reta. Não é ordenada na origem, mas é um ponto da reta e sabemos que o seu declive é menos 2. Agora, outra forma de abordar isto é manipular a expressão de forma a obtermos a equação reduzida da reta. Então vamos fazer isso. Vamos manipulá-la de modo a obter a equação reduzida da reta. A primeira coisa que o meu cérebro quer fazer é distribuir este menos 2. E se fizermos isso, obtemos y mais 2 igual a menos 2x e menos 2 vezes menos 3, que é mais 6. E depois podemos subtrair 2 de ambos os lados e obtemos y igual a menos 2x mais 4. Então aqui estamos na forma da equação reduzida da reta. E mais uma vez podemos dizer, ok, o nosso m, o coeficiente no termo x, é o nosso declive. E o nosso declive é menos 2. Vamos fazer outro exemplo. Esta equação não está escrita em nenhuma destas formas e por isso vamos manipulá-la. Uma vez que não está nem numa nem noutra forma, sendo assim, prefiro a forma da equação reduzida da reta. É um pouco mais fácil para o meu cérebro compreender. Vamos fazer isso. Vamos isolar o y no lado direito, uma vez que o 2y já lá está. Vamos adicionar 3 em ambos os lados. Estamos a tentar livrar-nos deste menos 3. Então, se adicionarmos 3 a ambos os lados, no lado esquerdo temos menos 4x mais 10 igual a 2y e estes cancelam-se. Era esse o objetivo. E agora, para resolver em ordem y, temos que dividir ambos os lados por 2. Então, se dividirmos tudo por 2, obtemos menos 2x mais 5 é igual a y. Isto agora está escrito na forma da equação reduzida da reta. Temos apenas o y no lado direito em vez de estar no lado esquerdo. Temos y igual a mx mais b. E o nosso m é o coeficiente no termo x. Mais uma vez, o nosso declive é menos 2. E aqui, a nossa ordenada na origem é 5, no caso de querermos saber isso. Vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Ok. Então, mais uma vez, isto nem está na forma da equação reduzida da reta, nem na forma ponto declive. Então, vamos tentar escrevê-la na forma da equação reduzida da reta. E, como habitualmente, parem o vídeo. Tentem resolver isto. Ok. Vamos passar todos os y para o lado esquerdo, isolados, e todos os x para o lado direito. Deixem-me livrar deste menos 3x. Vamos adicionar 3x a ambos os lados e vamos também livrar-nos deste 3y aqui. Vamos subtrair 3y em ambos os lados. Podem ver isto como estar a fazer dois passos de uma só vez. Então, mais uma vez, estamos a tentar livrar-nos deste menos 3x e, por isso, adicionámos 3x à esquerda. Mas também temos que adicionar à direita se queremos manter a igualdade. E se quisermos livrar-nos deste 3y? Bom, vamos subtrair 3y daqui, mas temos que o fazer também no lado esquerdo se queremos manter a igualdade. Então, e o que é que obtemos? Isto cancela. 5y menos 3y é igual a 2y, que é igual a 2x mais 3x, ou seja, 5x, e depois estes dois cancelam-se. Então, se queremos resolver em ordem a y, vamos dividir ambos os lados por 2 e obtemos que y é igual a 5 meios de x. E acabamos. Mas podem dizer, espera, isto não parece estar exatamente na forma da equação reduzida da reta. Onde é que está o nosso b? Bom, o nosso b, se o quisermos ver, podemos escrever apenas zero. Aqui, b é implicitamente zero. O nosso declive, o nosso declive é o coeficiente no termo x, é 5 meios. E se quisermos saber a nossa ordenada na origem, bom, é zero. E se quisermos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.